Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a parceria Nubank com a Smiles. É, o Nubank concluiu o seu processo em parceria com o programa Smiles. No começo do ano a gente fez uma matéria, divulgamos aqui no canal e agora chegou a vez, dia 30 de setembro, Nubank concluiu o processo e agora você pode trocar os seus pontos Herolds Nubank para o Smiles. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como dito no início do vídeo, Nubank concluiu o seu processo, agora pode fazer transferência do seu cartão pontos Herolds para o programa Smiles e assim você poder fazer sua viagem ou até mesmo trocar produtos dentro do Shopping Smiles. No entanto, vamos a algumas informações importantes de como deve acontecer esse processo. Primeiro, a cada R$1 gasto no programa Nubank Herolds vale um ponto, tá certo? O Nubank tem aí o programa Herolds e para você entrar no programa, você precisa pagar para estar no programa. R$190,00 por ano ou R$19,00 mensais. Aí sim você vai ganhar pontos no seu cartão Nubank, sendo a variante Gold ou sendo a variante Platinum. Para transferir os pontos para o programa Smiles tem que ter 4 pontos Herolds do Nubank. Ou seja, se você tiver 4 pontos do programa Herolds Nubank, você pode transferir para o programa Smiles e assim ganhar 1 milha Smiles. Vou explicar para vocês. Geralmente nos concorrentes do Nubank, a cada R$1 você ganha 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos e meio, dependendo a variante do cartão. Vamos supor que o dólar feche a R$4,00, ou seja, você teria que gastar a cada R$4,00, você vai ganhar 1 milha Smiles, tá certo? Nada mais é que ter 4 pontos Nubank, né? R$4,00, ganha 1 milha na Smiles. Então, você acha, Leandro, vantajoso esse programa? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Antes de eu falar para vocês se vale a pena ou não, vamos ver quais são, então, os parceiros da Smiles. Dentro do programa Smiles, você pode, então, voar pela Gol, pela Delta Airlines, Air France, KLM e TAP. Estas são as parcerias que você tem para voar com a Smiles, ou comprar produtos no shopping Smiles, tá ok? O diferencial do programa Rio Roads do Nubank é que, para transferir para o Smiles, você não precisa ter pontos mínimos, tá? Geralmente, nos concorrentes do Nubank, você precisa ter 4 mil pontos para transferir para o Smiles, 5 mil pontos, 10 mil pontos, 20 mil pontos, 25 mil pontos para transferir para o programa Smiles. No Nubank, não existe pontuação mínima, tá? Pedro, vale a pena o programa Rio Roads do Nubank? Olha, gente, muitas pessoas não têm cartões de crédito, a não ser, no caso, o Nubank Gold ou o Nubank Platinum, tá? Neste caso, a pessoa que tem somente o cartão Nubank, ou somente o programa Rio Roads do programa do Nubank, não tem outra escolha, a não ser você adquirir, pagar R$19,00 por mês ou R$19,00 por ano e participar do programa. Vamos supor que você gaste R$2.000,00 por mês, tá? Na fatura do Nubank. Você entende que a cada R$1,00 vale um ponto no programa do Nubank. Supondo que você teria aí, exemplo, R$2.000,00 no mês em gasto com o seu cartão Nubank, você não teria muita chance de trocar por bons produtos mensalmente, gastando este valor, tá? Por quê? Porque R$2.000,00 não dá pra você viajar pra lugar nenhum. Mesmo você tendo aí boas companhias aéreas, geralmente uma mega de uma promoção Smiles, por exemplo, São Paulo Ribeirão Preto, R$6.000,00, quando tem a promoção. São Paulo Goiânia, R$9.000,00. Então, você pega alguns exemplos assim, você vê que não é tão fácil juntar pontos e trocar por passagem aérea. No entanto, R$190,00 de programa do Nubank por ano, você poderia estar aplicando dinheiro em outros fundos, tá? Eu vejo desta forma. Você tem aí programas de pontos muito fortes aqui no Brasil, programas que você não paga nada pra entrar, e também anuidade zero de cartões, inclusive Blacks e Infinity, tá? Eu sou um exemplo e muitos do canal também são exemplos que não pagam anuidade de vários cartões Blacks, tá? E aí, no caso, você tem o seu programa de fidelidade muito bom. No entanto, como eu disse aqui, tem pessoas que não tem condição de ter cartões superiores como Gold e um Platinum. Então, neste quesito, para as pessoas que querem, pelo menos querem usar para trocar por produtos dentro do Shopping Smiles, eu não vejo como um mau programa, tá? Neste ponto. Agora, se a pessoa puder dar um upgrade num cartão para um Infinity ou um Mastercard Black, é muito melhor que ter um cartão Gold ou Platinum que tenha pontuação menor que um Black ou Infinity, tá? Ou outra variante de uma outra empresa, como o America Express, o Elan, King Diners Club e a Exclusive. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês que existem programas melhores. O programa Herolds Nubank não é o melhor programa do Brasil, tá? Nós temos o Esfera hoje, que ele é superior ao Herolds. Nós temos aí o Smiles, que é superior ao Herolds. Temos o Latam Múltiplos, que virou agora, que também é superior. Temos aí muitos programas bons, mas, de novo, as pessoas que não têm condição de ter um outro cartão superior, o programa Herolds não deixa também de ser um bom programa. Mas, neste momento, em parceria com o Smiles, onde o seu cliente Nubank podem transferir os pontos para o Smiles e trocar produtos dentro do Shopping Smiles, se torna um bom programa dentro da parceria com o Smiles, tá certo? Eu espero, então, que vocês tenham entendido sobre o novo programa Nubank Herolds aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços, então? R.M. Express, um grande abraço. Carol Rocha, um grande abraço. Tiago Ramos, um grande abraço. Fábio dos Santos Soares, um grande abraço. José Wagner Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.